No item 9, processo 48.528.69.2014.98. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de cálculo de perdas na distribuição. Diretor-relator, doutor José Juroso. A consulta pública número 1113 foi aberta com vista a obter subsídios para o aprimoramento das metodologias de revisão tarifária que ocorrerão a partir de 2015. Tratando entre os temas da metodologia de cálculo de perdas na distribuição. No item 33 da agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN1415, aprovada pela portaria 1976, em dezembro de 2013, consta a previsão para a proposição de regulamento sobre perdas em energia para as concessionárias de distribuição de energia elétrica. A agenda definiu a abertura da audiência pública ou consulta pública no primeiro semestre de 2014. A SRD, por meio de nota técnica, apresentou o propósito de aprimoramento no método de cálculo de perdas na distribuição, regulamentando o módulo 7 do Prodício. Aplicava as distribuidoras no serviço público de energia elétrica no processo de revisão tarifária periódica. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de proposta de audiência pública, regulação da matéria de perdas na distribuição. Competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19, precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, também da Lei nº 9427. Procadrisa-me numa minuta da resolução a ser submetida à audiência pública sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela rejetoria. A metodologia de cálculo das perdas do sistema de distribuição desenvolvida pela ANEL, regulamentada no módulo 7 do Prodício, visa o cálculo simplificado com a maior precisão possível do nível de perdas técnicas e não técnicas das distribuidoras. Desde o primeiro ciclo da revisão tarifária, a ANEL vem realizando o cálculo de perda na distribuição com o intuito de subsidiar a determinação do nível de perda, tanto as técnicas como as não técnicas, a ser considerado para cada distribuidor no seu processo de revisão tarifária. O procedimento consiste em estimar as perdas técnicas por meio de aplicação de metodologia regulatória de cálculo, sendo as perdas não técnicas obtidas pela diferença das perdas totais, ou seja, a energia injetada no sistema de distribuição menos a energia medida nos pontos de consumo. E as perdas técnicas calculadas pela aplicação da referida metodologia. Ressalta-se que o assunto será discutido em duas audiências públicas. Nesta primeira audiência, o objetivo é apresentar a proposta de aprimoramento do método de cálculo das perdas na distribuição. E na próxima, será discutida a metodologia na forma de aplicação do método proposto, os prazos, considerações para tratamento de inconsistência dos dados, parâmetros regulatórios para que se evite o reconhecimento de perdas ineficientes e demais adequações do módulo 7 do Prodício. Nesta segunda etapa, será elaborada uma análise de impacto regulatório. Na consulta pública nº 11 e 13, entre outros aspectos, apresentou-se uma discussão conceitual sobre a metodologia de definição do nível regulatório de perda de distribuição. Em síntese, a proposta da ANEL na referida consulta foi de simplificar ainda mais o procedimento de cálculo adotado nos modelos simplificados, ou seja, não realizar o cálculo de perda do atendimento em algumas condições, como, por exemplo, quando a distribuidora possui perda de fatais muito baixas. No entanto, as contribuições foram no sentido contrário à proposta da manutenção de modelos simplificados. Apesar de se entender que os métodos simplificados, como os adotados pela ANEL, até o momento, serem ferramentas regulatórias adequadas, mesmo com algumas desvantagens, as contribuições apresentadas na consulta têm certa razão ao afirmar que é possível o regulador avançar para métodos mais precisos. Assim, ante as contribuições recebidas na proposta detalhada pela nota técnica nº 57 da SRD, é que as perdas passem a ser apuradas através da execução de estudos de fluxo de carga nas redes de distribuição, na média e baixa tensão em ramais de ligação, sendo mantido para o sistema de distribuição de alta tensão o método de apuração por meio de sistema de medição. Por fim, merece destaque a mudança quanto ao recebimento dessas informações para o cálculo, que anteriormente era enviado pelas empresas somente no momento da revisão e tarifários, e agora passa a ser extraído na base de dados geográficas da distribuidora, que já é recebida anualmente pela ANEL. Dois postos com base nos documentos constantes do processo, voto pela instalação de audiência pública por intercâmbio documental, no período de 19 de junho a 31 de julho, com o objetivo de colher subsídio para o aprimoramento da metodologia de carga e perda de distribuição. É o voto. Em discussão, o 19 de junho aqui é um feriado, é isso mesmo? Vai ser no dia 20, né? Dia 20? É, desculpe aí, uma falha nossa. Tá. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que ele decidiu pela instalação de audiência pública por intercâmbio documental, no período de 20 de junho a 31 de julho de 2014, com o objetivo de colher subsídios ao aprimoramento da metodologia do cálculo de perdas da distribuição. Aqui, entre eles, está o assunto preferido do doutor Negrizola. Esse é o ambiente do doutor, matar tratando. Esse é o ambiente. Próximo item.